Eu vou baixar o meu... Ah, o micro! Tá bem. Baixei. Assim tá bom? Assim tá bom? Sim. E por onde é que é? Escolhas de alça, escolhas de alça. Olha lá os arbustos. Estão badafichos, mano. Nossa, o que é isso? Olha o Pai Natal. Era badafichos agora... Já, mano, agora a seta para cima é o inventário. Tá muito bosta, mano. Agora tá muito merda. Não, mas o mapa ficou fixe. Vamos para onde? Olha, vamos já logo para tal. Não, vamos para o Pantano, para o Pantano, para o Pantano. Para o Pantano. Para o Pantano, não. Para o Pantano, não te lembras, amado, e as nossas técnicas? Não, para o Pantano. A minha árvore da vida. O meu árvore da vida. Ok, amado. E diz-me lá coisas que são os botões agora. Não sei, eu vou fazer isso agora. Só estava aqui a fazer isto. Está bem, eu vou fazer agora. Estás vendo que estou me a apontar. Está bem, eu vou fazer agora. O problema é estar assim. Não, não vou para aí. Está mais diante, quase que após. Espera, deixa-me só... É só pousar, olha. Pousa aí, pronto. Como é que se agacha agora, Amadi? Ah, agora é diferente. Agora é aqui. Ah, agora está melhor. Agora parece que vai com os jogos. Eu vou, eu vou. Acho que é um templo para mim. Estou a coleta como tu. Mas acho que é um templo para mim. Não, estou a te ver essa arma. Estou a coleta como tu. Não, estou a meia-me esta arma. É aquilo, é aquilo. O quarto é o que está preparado. Se você se apoiando. É aquilo, é aquilo. O onde é aquilo? Não, é um Triângulo. Ah, assim já dá, e aí no avião e tudo, mas no triângulo, no triângulo Porque é bom para ficar assim, assim é mais rápido, porque o cabito demora bastante tempo para tirar Eu faço isso todos os dias Olá Tiago 2005, tudo bem? Oh pessoal, eu precisava aqui de um help, eu fiquei aqui meio trancado, estás a ver? Eu vim parvo da vida, mas depois estava aqui um gajo Como assim? É o que dá mano, vocês não querem, mano, foda-se o tamanho ao Madi Olá mano, tu conseguias, tu não sabes o glitch, estás a ser enganado mentiroso, mano Tu ainda precisa fazer só, olha, está aqui um gajo, mata-me, 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 não Não Matou o castanho, esqueci o que porra Não mano, o gajo podia ir apanhar-me aquilo, mata-me Ah mano, olha, é bem feito, olha um gajo que passou por mim e nem me matou, mata-me, ó Olha, obrigada, obrigada, assim é mais rápido, pronto Oh, queres o que mano, também esse Madi é todo burro e tu também, ó Marques Foram logo para o sitio para onde o autocarro passou Oh mano, tu tens de deixar essa mania mano, sabes que o pantano é o melhor sitio É por isso que agora um monte de pessoas vão lá agora O que? Mas olha, não tivesse ido por aí mano, o autocarro posso ir por cima, claro que ias morrer No pantano quase nunca vai lá ninguém Então olha, a seguir vamos para a Tower Eu sempre que vou para a Tower nunca morro Mesmo se tiveram lá gajo eu nunca morro, por acaso eu nunca morri lá Epa, eu já morri uma vez sem querer Eu mandei-me da Tower e morri Estava a jogar um solo e morri Mandei-me da Tower sem querer Mandei-me da Tower sem querer Agora aqui na Tower, aqui ó Olha aqui, antes não havia ali uma árvore, olha agora Está ali uma árvore de Natal Aqui ó para mim, aqui em cima Aqui ó para mim, aqui em cima E o fogo agora também é diferente Vamos para a Tower Mano, mano, eu tenho ainda acostumado com coisas Eu estou sempre a clicar certo para cima mano Ainda me tenho acostumado a isso Oh, saltem já, saltem já Olha, olha aqui O jogo já tem muitas utilizações Mas, podia, era ter uma utilização Tem um mapa Está só para jogar num mapa Eu não pensei nisso Óbvio mano, não há para comer com uma árvore Não há aqui em uma árvore de Natal Não há aqui em uma árvore de Natal? Aqui em baixo Ah, está ali em uma árvore de Natal Ah, está ali em uma árvore de Natal, curto Isto é feita aí, mas aí temos que calhar para estar em uma árvore de Natal Vamos lá Mano, já estou a chegar Mano, está ali um gajo para a Tower Estão a ir dois, esqueçam a Tower Vamos só lutear aqui E depois até conseguimos buscar armas Olha, o Marcos já foi ali para casa E o que eu estou a fazer? Não, eu vou a outra, eu vou a esta que está aqui Está aqui uma árvore derrubada Ah não é um arbusto Parecia bem uma árvore Já tenho um escudo pessoal Já tenho um escudo e munição Se vocês encontrarem Olha agora é diferente Agora para trocar para O coisa Para a picareta é só um clique no triângulo E para depois trocar os outros E para a picareta E para a picareta Alguém tem uma arma a mais Eu não Ajuda-me está aqui um gajo com uma shotgun Marques aqui atrás Marques ajuda-me Ali na entrada Está ali está ali Tem alguma arma a mais Marques Marques Tem alguma arma a mais Isso obrigado Não tens balas Foi ela Não Ele mandou uma granada Cuidado Não Não tens Marques Ai Então Mandaste-me um tiro Ah não é nada O gajo está aqui em cima Cuidado com o gajo está aqui em cima Shotgun Mano O meu jogo é bugado Eu fiquei enganado Muito mais Isso é hack mano Eles estão com a comatim de 5 Mas um relax Mano Isso é muito hack Mano Mano Eu não enganei Eu enganei ele Eu enganei ele Muito mais Isso é hack mano Eles estão com a comatim de 5 Mais um relax Mano Estou com a comatim de 5 Mano Estou com a comatim de 5 Matei os 3 Os 3 Havia mais do que 3 Mano Havia um 5 Estou com a comatim de 5 Estás a fechar a porta por aqui Não adianta Estás aí um teto atrás de ti Partido Para que é que estás a curar agora? Ah mano é muito burro O gajo está com 62 de vida e vai-se curar Só para aumentar mesmo 4 6 5 Quero dizer 5 Quero dizer Os motores Poderias apanhar a munição Estava ali no chão Onde é que morreste? Morre ali olha Estás a ver onde está ali aquele tamazuro Morre aí É a minha arma É a senhora É a senhora Era a minha Apanha a madeira também Oh Marcos Sim calma Mas começou Oh Marcos Olha aí a madeira Isso Mano os jogadores estavam de hack Eu estou a dizer isso não é por causa que ele me matou É por causa que ele Começou Eu fiquei enganchado mano E não E não estava a controlar o meu comando Mato Mato Enganchado Não Um 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 É no mouse O que mano? Estava bugado Mano depois vai ver na minha live Depois vai ver na minha live Apareceu uma pistola e uma Znip para trás de Mark Manda Tens a ideia de acertar Olá Vamos Vem 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 Para Vem 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 Qual é que é então? Mostra lá, vai dar até com ele Mete lá na mão então, mete lá na mão Mata ele então para apanhar as armas Mata-o, mata-o para apanhar as armas Mata-o! 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 Eu vou tentar assistir aqui uma hora vocês Para depois vocês morrerem no final O que? Tem cá, deixa eu ver Eu acho que essa arma só por tempo limitado Acho que é só tipo na altura do Estava ali uma arma Mata-o! 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 Deixa ele morrer, mata-te! Tens alguma arma? Tenho não Eu tenho Não Não Mata ele então para apanhar as armas Não Não Agora já não dá, agora não vai morrer Já não dá, já não dá Já não dá! Ai que dá burro! Era por 50 minutos que já não dava Olha ele saiu Utiliza uma nova arma rápido! Utiliza! Não está lavada Não está lavada Apanha! 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 É para! Eu ainda fiz! Um gajo ziou Tu mataste e ele ziou Não viste que ele saiu? Mano eu não fiz nada E eu já peguei 51 xp Tirou! Eu estou expulsando aqui do grupo do jogo Lá Eu quero expulsar A minha defesa! Ele queria utilizar a arma! Ele queria utilizar a arma nova! Eu não quero! Ele vai matar a arma! Ele não pode utilizar a arma! Em minha defesa! Ele queria! O Madi queria utilizar a nova arma! E coitado de Marcos! Ele a utilizou! Tu mataste-o antes de ele utilizar a arma! Olha lá! Qual era a munição que ela utilizava? Era a de RPG? Não era? Um nombi! Um nombi! Um nombi! Era o que? Deve ser a RPG? Deve ser a RPG! Montar aquele score! Já eu vi! Com caras! Dá bom! Mark! Madi! 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 Para quieto! Para quieto! A dança das gajas boas! A dança das gajas boas! Joga direito! Eu não quero! Vem lá! Ele não é mau como tu! Ele não é mau! Bora à torre outra vez! Bora lá à torre! Calma já! Cliquei logo no X! Fui! Então o Adi para o lado errado! Estão direito agora! Não fazem isso! Eu acho que agora ainda... Mano! Agora ainda está funcionando melhor do que antes! Você não sei! Estou a fazer o baguete bem mano! Mano! Estou a fazer o baguete infinitamente! Estou a funcionar muito melhor! Não está ninguém! Estou a ver que não está ninguém! Estou a fazer o baguete bem! Está ali uma arma, mas eu não vou apanhá-la. Oh, esta eu vou. Tem aqui bandages pessoal. 5 bandages. Eu queria ir a Shotgun, mano. Shotgun aqui é demasiado boa. Só foge, só foge. Shotgun na tower é linda. Estão fugindo. Estás ali em cima de mim? Estás ali em cima de mim, não estás? Não está aí ninguém para ajudar. Arbusto. O que é que é arbusto? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Dá-me-me, dá-me-me. Madi, toma aqui. Se quiseres isso apanha, eu não quero isso. Espera lá, já que não estás... Ah, eu vou apanhar esta então, ok. Queres que eu faça um challenge e eu ando daqui de cima? Tens é de me curar depois, ok? Não tenho nada a curar. Não, eu estou a dizer levantares-me. Levantares-me. Não, eu esqueço. Um gajo morreu. Ah, coitado. Tchau, mas ele estava mesmo aqui ao nosso lado. Bora vingá-lo, bora vingá-lo. Vocês vêm a escarrem-me coisas. Dá-lhe KNOCK, dá-lhe KNOCK! Ele morreu! E o amigo dele está aqui a dar-me tiros. Ajuda-me aqui! Dá-lhe outra vez KNOCK! Olha aqui o arbusto do Marques. Não! Mata-o! Rápido! Não morras! Estava ali dois mano, é muito hack essa merda mano. Mano, como é que eles eram uma time de cinco e nós éramos três mano? Diz-me lá. Mas olha lá, como é que eles eram uma equipa de cinco e nós éramos uma equipa de três? Nem sequer dá para ter equipas de cinco mano. Não dá mesmo mano. Não vês que só há quatro slots ali. O Marques não saiu, o Marques está aqui. O Marques está aqui. Ah, ele saiu do grupo. Como é que ele é um homem hisp? Não dá mesmo. Ele não põe então não vai. Go on. Go on son. Go on son. Pera lá como é que é o nome deles? Marques Hotmail? Ah é só Hotmail, parecia que era Hotmail 2 Mano, quem é que tem a ideia? Não, não, agora, agora a sério Eu vou ser... Ah caralho, ligeiro Agora vou ser sincero, quem é que tem a ideia de escrever o nome? Marques Hotmail Hotmail mano Olha aqui ó, prazer, eu chamo-me Hotmail Puseste dual, puseste dual Eia não, que deficiente Sai, mete já pra sair do grupo Mete pra sair do grupo Não, entra e sai logo da partida Não, eu saí, pera aí Eu saí Não Tô brincando Ah, vai ser feliz Por que que eu tô... Oh, what mano, eu pus pra sair Vai, mete pra sair Mesmo assim mano, como assim? Soltamos os nossos dois, em vez de estar aqui quatro Ai a mano, não, eu joguei muito bugado Só, só isso Muito bugado Agora, sério Ah, não Sério? Ah, não Ah, não Ah 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 sou eu ou é o outro o qual o amigo dos amas esse gajinho é um filho de uma puta não é espera está solo tens de pôr dupla dupla meu querido põe dupla meu querido está solo modo de jogo solo agora sim está dupla e por aqui é um perfumezinho é só pós já não tenho perfume nenhum já gastei boa da perfume comprei o perfume ontem ontem já não tenho perfume põe no cu eu sabe o que é que eu faço com o perfume põe no cu depois eu mando um peito e sai um peito com fogo é que nem lá no cu não sou de Spark lembra do nome sou de Spark mano mete-se fogo e depois mete-se um peito um monte de fogo meu peito é de fogo agora deve ser dos gajos e aí nossa mano eu estou sempre aqui com a seta para cima que nojo bora lá outra vez a tower a tower que? a tower 1,2,3 e vai 1,2,3 e vai não não estou a ver não 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 queres ir para casa ou como é que é? uns para a torre olha estão aqui paneleiros uns para a torre se calhar ou para a casa não sei e eu gosto de ir para a casa uns para a torre está aqui um gajo no topo da torre mano mas eu estou a ver se eu traquei alguma coisa alguma arma vamos lá eu espero que o gajo não veja eu espero que quando o gajo estiver a descer ele morra pela trepe não subas não subas eu pus lá uma trepe não subas vamos esperar aqui em baixo espera aí espera aí espera aí espera aí por mim espera aí por mim ele está aqui mano ele partiu a trepe vai matá-lo vai matá-lo veja o gajo tinha apanhado um baú mano olha isso o que é isso? essa granada deixa eu ver o que é isso? a granada está diferente parece um sino oh man isto é muito confuso mano eu estou meio enganado nos botões olha aqui a trap, como é que ele não levou o choque ou ele é muito hack ou então não sei olha aí a trap não dá, não dá para apanhar já já a posicionei o gajo apanhou tudo acho que eu só para dizer que acho que já temos o fumo a vir não, não está as pessoas são muito burras e não ponham os baús de munição olha logo, as pessoas não ponham os baús de munição espera aí, espera aí um pouco ah mano esta merda o jogo ficou um pouco merda olha isso não estou a ir isto está como se fosse que o caralho isto não dá mano, eu engano nos botões todos vou ver o mapa, ponho para entrar no inventário ou sei lá eu não sei se está aqui no baú, olha isso não estás a ver olha isso mano, olha-me olha-me, olha-me, opa o jogo está uma merda ai agora aparece a tua vida, quando eu estou ao teu lado aparece a vida em cima de ti mano, não é por nada mas isto é bugado, é muito bugado o jogo mano eu estou se pois quiseres uma coisa muito bugada vai na minha life sério espera aí espera aí, eu queria me curar não, não era curar ou era curar eu já não sei o que é que eu faço da vida sequer ah, eu queria mandar uma arma fora ah, eu queria mandar uma arma fora ah, mas agora troquei por outra o tempo oh mano, não mano, o jogo está a me gosto daqui a nada, eu devo estar com um gajo na minha frente depois quero ir pôr na shotgun e vou para a picareta e vou morrer de certeza já estou a ver ou então pôr para me agachar e trocar de arma a uma parte da casa que ficou dentro da safe bora lá ver ah, estes apanharam acho que foi eu não vi bem ainda melhor se não tiver aqui ninguém oh, arma azul mano eles vieram aqui mas não apanharam lute ou será que apanharam e não a utilizaram um escudo ou está aí um escudo utilizado mano eles vieram aqui mas não apanharam nossa agora não me engano não era isto que eu queria partir porquê porquê peraí peraí eu estou aqui lute, estou aqui lute, estou aqui lute está aqui lute morreu aqui alguém é está aqui uma trap e está aqui uma revolver eu vou levar eu vou, oh meu deus está aí ah, baú, eu percebi um maluco percebi assim, está aqui um maluco está aqui um maluco ah mano tu és muito burro mano olha eu vou dar um tiro anda cá mano tu partiste o baú sabes que tu partiste o chão que está embaixo do baú parte do baú mano podia ter calhado uma coisa muito boa podia ter te calhado uma coisa muito boa podia ter te calhado uma cara mano foda-se é eu tiro o outro ai eu gosto de acertei de sem querer e ai né mata ai dá-me a chote e ai né como é da boca de munição puto mano adivinha lá qual é que é a arma que eu tenho mais munição todo é que é a arma que eu tenho mais munição acerto miserável é mas daí eu não quero saber o revolver também é bom o revolver também é bom o revolver tira o botão da dano manda a zé de chate e hit kill e está porra o que ando tiro E a mano passou na minha orelha Mano Eu quase ia imitando mas ia te acertando sem querer e Quê? Espera estou a regarrar E aí Dá aqui uma shotgun para ti Não deixa eu dar nós estamos a gastar muita munição e estamos a dar muita cana Olha que mar de natal Agora estava aqui um baú que tinha uma escarda e uma sniper Fica aí Fica aí 21 Fiquei 21 Espera ai, espera ai, não apanhas nada, deixa eu estar a ver Só estou a ver aqui uma casa Era um arbusto? Era um arbusto? Foda-se Eu também não estou a jogar a sério Queres que eu me faça a sério então vai Vai um, dois e três Queres o que? Deixas-me ter com o mestre Tirei-te o escudo Vai para quiete mano Nós não nos esperamos de tirar um ao outro Nós somos grandes pacientes Mano, olha Daqui nada tenho mais balas de shotgun Até mano, até as escadas são tão diferentes Esperai Para ver se tinha aqui Olha agora que eu vi ter uma trapeção Não me lembrava que tinha Onde? Onde? Espera O jogo está uma merda Aqui uma arma verde Um M4 verde, já era É minha Eu tinha uma bosta de uma automática Está aqui um M4 se quiseres Outro chão de gana verde Oh mano, fosga A cena que eu mais encontrei repetida foi o chão de gana verde Olha o bosta Nossa, fechou mesmo aqui para o nosso lado Não sei Eu estou a pensar em ficar aqui em algum sítio escondido Anda aqui para a loja dos tomates Para a paisa Vai para a paisaria O que? Uma cana Não, não, não Eu vou tentar encontrar aqui um sítio bom Vamos mesmo para aqui para esta ação Bosta Não Opa Tá Onde? 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 Onde está? Doi 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 Seis Roplayer, Sniper Deixe para mim, Sniper Onde é que ele estava? O outro Sniper da casa de madeira, onde é que está a casa de madeira? Olha esse que estava em cima de nós, que te matou Olha, está um airdrop para lá Olha, olha, olha Olha, olha Olha Olha, olha Este é o bt não é um problema? uh... sou eu Eu acho que está tudo Os graficos ficam um pouco mais com bugs Vamos para a ponta Eu tenho madeira Boé da pedra Tenho 410 madeiras Tenho 200 pedras E 101 ferros Vamos aqui dentro Está aqui Está aqui O gajo passou por cima de mim Não me viu O gajo está com bola de neve Cuidado Não sei mano Mano ajuda-me Corra mano porque tu nunca vens atrás de mim Diz não é isso Madi Caralho Madi Foda-se Madi Porquê tu nunca vens atrás de mim Foda-se Foda-se Estás a ver Também o gajo de hack também é eu Também eu De hack também é eu Despaixa-te Eu vou fazer solo Então Então Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí mandei-lhe filha da puta e bloqueei não leiro mano, vou tomar no cu não sei se não fosse um sol, eu achava muito fodido não sei se não fosse um duro não sei se não que danhaco é isso um Tchau. . 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 Eu descobri uma coisa pessoal, que muitas pessoas não devem saber, estava a ver o GTA agora, eu vi ali a parte dele ser abduzido, pelos ETs, e eu pensei, como não há ETs no jogo. Eu pensei o seguinte, aquilo, ele não foi raptado por ETs, aquilo eram atores que estavam disfarçados dos ETs, que depois com os efeitos especiais, ele tipo não sabia que ele estava a ser, estava num coiso, mas que os efeitos especiais fizeram com que ele tipo, fingia-se como se estivesse a ser abduzido e isso, mas isso foi tipo, oh nossa, revolução da porra. For Honor, For Honor, Open the Free Test, nossa, vou jogar For Honor. Muitas pessoas gostam de jogar este jogo, vou transferir gratis, está gratis do teste. Quanto tempo é que eu tenho no jogo? Vou jogar agora o Free Open Test. Esperar a instalar. Então, espero que tenham gostado, pessoal. Dicione os favoritos, ou gostei, isso tudo, por uns compartilhem. E pronto, isso tudo vocês já sabem. Então, espero que vocês tenham gostado. Fui, 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 fui.